A gente vai falar sobre a situação de brasileiros que, a caminho de alistamento na Ucrânia, sumiram. Isso já aconteceu há cerca de cinco dias. Repórter Katerina Achut, o que é bastante preocupante, essa falta de informação, esse silêncio já há quase uma semana. O Ministério das Relações Exteriores está investigando o caso, que já se sabe quem são eles. Pois é, Adriana, o Itamaraty se pronunciou sobre esse assunto e disse que está tratando o caso como um possível desaparecimento. Esses dois brasileiros viajaram, então, ao leste europeu com a intenção de se alistarem às tropas ucranianas para lutar na guerra contra a Rússia. Um deles foi identificado como um ex-fuzileiro naval Vinícius Andrade, de 26 anos. Ele chegou a trocar mensagens por WhatsApp na última sexta-feira com uma amiga. Ele compartilhou ali a sua localização quando chegou na região central de Varsóvia. Depois, disse, trocou novas mensagens, disse que estava cansado e compartilhou seus planos. Diz que pretendia pegar um ônibus para Lviv e depois um trem para Kiev. No dia seguinte, os amigos e familiares tentaram novamente contato com o brasileiro ali por mensagens. Uma pessoa que não se identificou pegou o celular e respondeu as mensagens com 12 horas ali de atraso. Apesar das respostas terem vindo em português, eles notaram que a pessoa muito provavelmente estava utilizando ali a ajuda de um tradutor para responder as mensagens. Eles pediram foto do ex-fuzileiro naval, mas a pessoa disse que não poderia mandar porque ele estava dormindo. Depois disso, ninguém mais teve notícias. Isso já faz cinco dias, Adriana, cinco dias que esses dois brasileiros estão desaparecidos. O Ministério das Relações Exteriores se pronunciou, como eu disse, sobre esse assunto. Diz que tomou conhecimento sobre essa possibilidade de desaparecimento de nacionais na Polônia. E disse então que está à disposição para prestar toda a assistência consular cabível aos familiares. Adriana. ladrão. O cheое de vocês por Relações Exteriores. Eu amo. Tchau.